Meu nome é Joaquim, sou um cidadão do bairro Jardim Itusabará, buscando sempre praticar a cidadania para que a gente traga sempre melhorias para o nosso bairro. Eu convido a todos os moradores a também praticar atos que melhorem o local onde more. Assim como os gestores públicos se enganjarem, independentemente de partido político, que ajudem o Itusabará, que faz anos está abandonado gerações e gerações de administradores públicos que não dão a devida atenção ao bairro. Alguns problemas, eu procurarei citar aqui, apenas alguns problemas, porque são muitos. Além dos problemas de rotineiros de poda, iluminação, recolhimento de lixo, capinas de praças, qualidade da água, que são alguns problemas, que rotineiramente não tem a qualidade do serviço público, nós temos alguns outros problemas. Tipo, o terminal de ônibus Triângulo, na Assis Brasil com a Baltasar de Oliveira Garcia, onde a estrutura já foi confirmada tecnicamente que está boa, está destelhado por quase quatro anos, a EPTC não resolve o problema. No local existe assaltos, roubos nos túneis, onde as pessoas idosas são obrigadas a passar por cima da pista sem adentrar aos elevadores, porque normalmente os elevadores estão estragados sem que a EPTC realize sua manutenção rotineira. Outro problema que nós temos é a Rua Gomes de Freitas, que o esgoto é da década de 50, é um esgoto com diâmetro bem pequeno, a cidade cresceu e existe esgoto a céu aberto no local com entupimento. O Valão da Paula Soares, ao longo dela, de ambos os lados, na Lopes Teixeira e na Emílio Campes, também temos problemas de quedas do muro de Arrimo, que nos dias de chuva causam alagamentos no local. Sérios alagamentos. E simplesmente não há solução por parte dos órgãos públicos. Os postos de saúde do bairro Jardim Itusabará e Coima, o pessoal, normalmente, quando não atendido pelo georreferenciamento dentro do bairro, tem que se deslocar até o Morro de Santana ou até o Morro Passo das Pedras para ser atendido. Nós precisamos ser atendidos dentro do nosso bairro, não se deslocar para outros bairros, como num posto Passo das Pedras, onde não tem as condições mínimas necessárias, porque não há acolhimento, faltam médicos, faltam funcionários, a estrutura não é boa, as pessoas têm que ficar na madrugada, na chuva, no tempo, para poder ser atendida. Precisamos de solução urgente. Além do que, existe um terreno na Rua Lindomar dos Reis para a construção do posto Passo das Pedras e falta verba. E para isso nós precisamos que os gestores públicos e os políticos consigam verbas para a construção deste posto, assim como do posto Coima. São verbas de emendas parlamentares que os gestores públicos e políticos poderão conseguir para o nosso bairro. Essas emendas parlamentares são importantíssimas para que o projeto se concretize, pois já existe terreno disponível no local. Outro problema é a segurança. Constantemente temos assalto às pessoas nas paradas de ônibus, próximos aos colégios, residências são assaltadas, roubos de carros frequentes. Precisamos de mais atuação, tanto da Brigada Militar como da Guarda Municipal na parte que lhe confere. Então, gente, vamos se unir, vamos cobrar dos seus gestores, vamos cobrar dos conhecidos, vamos nos unir para melhorarmos o nosso bairro, porque é onde nós vivemos e precisamos viver felizes e não trancafiados dentro de nossas casas com medo. Nós temos que ir para as ruas, para as ruas para viver, não para ficar trancados dentro de casa. Cobrem dos seus gestores públicos, pois eles são nossos funcionários, nós pagamos seus salários, eles são eleitos, eles entram nas suas atividades pagas por dinheiro do povo e eles têm obrigação com o povo e se nós não cobrarmos soluções, nós não teremos serviço. O povo é o fiscal de tudo que é público.